E chega essa época do ano, quem tem carro, tem mais gastos. Vou falar com o repórter Rubens Nakato agora, só que ao vivo, porque hoje começa o pagamento do IPVA 2018 em Nakato. E o final da placa é que define as datas. Bom dia pra você. É isso mesmo, viu, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. Carros com placa, veículos com placas final 1, vencimento, portanto, a partir de hoje. O calendário agora em janeiro segue até o dia 22, onde os veículos com placa final 0 poderão pagar a primeira parcela ou quem preferir, em cota única, com desconto que vai variar na casa dos 3% este ano. Já os dias para os meses de fevereiro e março, pra quem optou pelo parcelamento, são diferentes para cada final de placa, mas começando sempre no dia 9. Agora é bom ficar atento, porque só tem vencimento em dia útil. Por isso, vale conferir no site da Secretaria da Fazenda a data que confere aí com o final da placa. E quem optar por parcelamento e perder, inclusive, a primeira parcela, não consegue mais dividir o valor, viu, Casa Grande. Vai precisar pagar o IPVA integralmente. O imposto é cotado pelo valor venal do veículo, corresponde aí a 4% desse montante. E como a gente já mostrou aqui no SBT interior, este ano não vem mais aquela cartinha, né, pelo correio como vinha até o ano passado, o que requer ainda mais atenção dos proprietários pra não perderem aí os vencimentos. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pela participação por enquanto. Nakato volta ainda hoje com mais informações pra gente. Tem pessoal com dúvida em relação aos vencimentos, fazendo as outras placas. Coloca pra gente aqui no telão. Final 1, como o Nakato falou, é hoje. Quem tem placa com final 2, vencimento é amanhã. Pode virar a placa 3, vencimento na quinta-feira, dia 11. Placa final 4, vencimento na sexta, dia 12. Aí sábado e domingo dá uma pausa e volta na segunda. Segunda-feira, final 5, né, no dia 15. Final 6, pra quem tem carro aí com final 6, na terça-feira, dia 16. Final 7, quarta-feira, 17. Final 8, quinta-feira, 18. Final 9, sexta-feira, dia 19. Aí para novamente e volta na segunda-feira, dia 22. Pra quem tem automóveis aí, veículos com final placa zero, tem que ficar atento. Porque se por algum motivo você não conseguir fazer o pagamento da primeira parcela, depois vai ter que pagar integralmente a segunda parcela no mês que vem.